Chapeuzinho prateado com pompom. É meu aniversário ou um espetáculo de circo? Vou rasgar esse chapéu agora. Will, o que você tá fazendo? Ah, nossa, que balão bonito. Eu sei o que você tava querendo fazer. Camila, olha aqui, presentes. O que será que eu ganhei? Quero abrir esse aqui primeiro. William, não muda de assunto. Ah, mano, eu só tava admirando sua obra de arte. Você é uma excelente artesã. Tão boa que deveria vender esse chapéu. Deve custar uns oito reais. Ó, dinheirão, hein? Camila, fala sério. Tem necessidade mesmo de tirar mais fotos minhas com esse balão gudango? Tem sim, pra gente montar seu albinho de aniversário. Faz pose. Acabando aqui, a gente já abre os presentes. Ah, o que eu não faço pra conseguir as coisas, viu? Camila, chega. Minha bochecha já tá até doendo de tanto segurar sorriso. Presente agora, por favor. Quero começar por esse aqui. Acho que tem alguma coisa muito legal aqui dentro. Irmã, como que eu vou abrir isso daqui? Que embalagem mais bem fechada? Ô, Camila, faz alguma coisa com os teus dedos compridos. Me ajuda. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver o que que tem aí. O meu foço não cabe aqui dentro. O que é isso? Pataflicks? Camila, senhor, eu tô em cheio. Dois! Estaque renovado do melhor hidratante de patinhas e focinhos do mundo. Camila, eu tô muito feliz com esse presente. Agora, notícia bombástica. Até dia 15 deste mês, o meu cupom, WILL, estará com 15% de desconto no site da Patafix. E frete grátis também. Então, não perca tempo. Corre agora pro site da Patafix. E garanta esse presente perfeito para seu pet. Humana, bora abrir os outros presentes agora? Lambejos do Willy. Fui!